Este espetáculo, mais do que nunca, pretende refletir sobre o que é isto da liberdade nos dias de hoje. É muito importante, isto está a ser muito importante, porque não podemos achar que só porque há 50 anos alguém, por nós falo alguém porque eu já nasci num país livre, fez o 25 de Abril, não podemos dar essa liberdade como garantida. É preciso cuidarmos da liberdade hoje, é preciso ganharmos a consciência de que podemos perdê-la a qualquer momento. Tal qual uma flor, tal qual um cravo, que é preciso regar todos os dias. E o objetivo do espetáculo é mesmo esse, é que o público assista ao espetáculo e saia a pensar será que eu estou a fazer o suficiente para cuidar da minha liberdade, da liberdade dos meus filhos, da liberdade da minha terra? Será que eu estou a fazer o suficiente a provocar o público? O teatro serve mesmo para isso, para provocar as pessoas. O Braga em Cena é um projeto também particularmente acarinhado por nós, porque em primeiro lugar nós queremos que o teatro se mantenha vivo e ativo na cidade de Braga. Ele não nasceu há meia dúzia de dias ou semanas, nós temos alguns destes grupos que aqui estão representados, que têm décadas de atividade e obviamente que têm um legado e um passado muito importante no movimento associativo, no movimento cultural na nossa cidade. E eu aqui tenho de concordar é que, sobretudo nos anos mais recentes, se tem sentido esse recrudescimento, se tem sentido outra vez uma certa atratividade do teatro, o dinamismo dos próprios grupos, uma capacidade de recrutamento e de rejuvenescimento que é obviamente muito importante e que nós queremos continuar a alargar e para isso contarão sempre com o nosso apoio para que continuem a ter cada vez mais oportunidades de mostrar o vosso trabalho, de poder com isso também atrair mais pessoas para participarem, digamos assim, do ponto de vista artístico nessas atividades e para aqueles que, para o público, que é para quem todos que estamos ligados à dinâmica cultural, queremos trabalhar para que os públicos gostem de teatro e possam participar, como aconteceu o ano passado, em cada uma das iniciativas do Braga em cena e eu estou certo que voltará a acontecer este ano. Eu cuido. Proveço. 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 Proveço.